Vem, oh minha amada Desce a estrada de rainha No passo do rancho corre o manto No riso e no espanto morre Minha alegria Vem, oh fantasia Arrasta a saia, rasga o dia Meu passo a compasso na limita Não quis o que dança, dança Triste sofrido, sim Meu abandono em cinzas frios Amanhece mais O sangue não se cansa Não se esquece de chamar Eu abro alas, jogo lanças Serpentinas de cores feridas E rompo estandartes Na avenida em dor Sem sol, sem luz Sem mar, sem cor Mas, venho tudo ou nada Meu intrudo me espera Meus campos de guerra vêm amar Tanto, de tanto que eu penso Peço, quero e preciso Eu quero e preciso Eu quero e preciso Quero e preciso Eu quero e preciso Eu quero e preciso E hanya Duas frias amanhece Mas o sangue não se cansa Não se esquece Decidi chamar Venho, tudo ou nada, meu Tudo me espera Nos campos de guerra Vem amado De tanto que eu penso Peço, quero, preciso Penso, peço, quero, preciso De tanto que eu penso Penso, penso, penso Quero, preciso Penso, peço Quero, preciso Quero, preciso